Fala galera, beleza? Vocês estão afim de ganhar uma graninha top aí com o aplicativo chamado Kawai aí? Fica comigo até no final do vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer aí pra tá ganhando uma graninha boa aí no Kawai, beleza? E quem sabe você está montando um projeto igual o meu aí ó, de som residencial aí com o dinheiro que vocês ganhar aí, beleza? Então segue o vídeo aí, se liga, o que vocês vão fazer? Então galera ó, lembrando que o dinheiro que vocês ganharam nesse aplicativo aqui ó dá pra vocês usar lá no Free Fire, pra quem joga aí Free Fire Dá pra vocês transferir pra conta, Pix, beleza? Dá pra fazer muita coisa aí, então o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês vão fazer ó, vocês vão vir aqui na Play Store, certo? Vocês vão entrar na Play Store, vocês vão pesquisar aqui pelo Kawai Depois de ter entrado aqui ó, vai aparecer aqui pra você fazer o download do aplicativo, certo? Aí você vai fazer o download aqui, beleza Depois que você fez o download, você vai abrir o aplicativo, certo? Aí vai pedir lá pra você fazer as confirmação lá, tudo certinho E quando terminar tudo, te fazer ó, você vai vir aqui nessa moedinha ó Vou focar aqui pra vocês, tá vendo? Tem um casinho amarelinho ali ó Você vai clicar nessa moedinha aqui Tá vendo? Você vai clicar nela ali em cima Depois de clicar nela ó, vocês vão entrar aqui nessa página, certo? Aí aqui embaixo ó, vocês vão descer O meu aqui não tá aparecendo porque eu já coloquei o código Mas aqui embaixo vai tá aparecendo essa opção aqui ó Pra colocar o código de convite Aí você vai botar esse código aqui ó, que eu vou deixar na tela pra vocês Vou tá deixando na tela e na descrição aí pra vocês, beleza? Vocês vão botar esse código aí e vai apertar ali em confirmar, beleza? Depois de ter feito isso, o que vocês vão fazer ó? Vocês tão vendo aqui ó Que ó, se você ficar por 10 dias consecutivos assistindo 3 minutos de vídeo por dia Você vai ganhar 12 reais com o aplicativo, beleza? Então se você ficar por 12 dias dentro do aplicativo, você ganha 12 contos Aí o que vocês vão fazer? Depois de feito tudo isso ó Tá vendo que vai gerar um código pra você aqui ó Você vai pegar o seu código e vai enviar pra outro amigo seu Você vai pedir pros amigos seus baixar o Kawaii e colocar o seu código Quando eles colocarem o seu código, você vai ganhar o dinheiro e eles também, entendeu? E assim vai indo Quanto mais pessoas você convidar pra vir pro aplicativo através desse código Mais dinheiro você vai ganhar, entendeu? Então é isso aí galera Muito obrigado aí por quem ficou até no final do vídeo E tamo junto Espero que todo mundo fique rico com esse aplicativo, hein?